A primeira fase do Campeonato Goiano de 2023 acabou e o Goiás terminou como o primeiro colocado e melhor campanha do Goiás aí que venceu o Morrinhos por 3x1, Morrinhos 1, Goiás 3 e o nosso herói Apodi apareceu para salvar o dia do Esmeraldino e eu tô querendo saber se já renovaram com o Apodi porque esse homem não pode sair do Goiás. Quem tem Apodi tem tudo, Apodeus, respeitem Apodeus, todos saúdem Apodeus e mais informações logo depois da vinheta e que venha o Goiânia no Serra do Olímpico. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vindo a Esmeraldina, esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives aqui do canal do Sintonia Esmeraldina, o canal que é feito de Esmeraldino para Esmeraldino, de torcedor para torcedor. Começando mais esse vídeo para falar do pós-jogo aí de Goiás 3, Morrinhos 1 ou Morrinhos 1 Goiás 3, Goiás que venceu fora de casa e confirmou e garantiu a primeira colocação do campeonato goiano, que dá pelo menos até as quartas de finais a vantagem de decidir em casa os confrontos de quarto final e o Goiás vai enfrentar o Goiânia. Goiás que venceu o Goiânia em 2x0 na Serrinha na última semana, agora enfrenta na próxima semana, aí o Goiânão tira um período de folga aí de 11 dias, o Goiás só volta a jogar no campeonato goiano no domingo que vem, no dia 26 de fevereiro. E para mais informações eu preparei aqui um material para a gente conversar sobre o jogo e o que foi Morrinhos 1 Goiás 3. Então para falar de Morrinhos 1 Goiás 3, eu estou aqui do lado do destaque Esmeraldino, do melhor lateral direito que já jogou no futebol brasileiro, uma lenda do futebol brasileiro, Apodeus. O nosso lendário Apodeus, que foi destaque do jogo com um gol e uma assistência e foi fundamental para a vitória do Goiás e a confirmação da liderança do Goiás nessa primeira fase do campeonato goiano. O gol do Morrinhos foi marcado por Christian, no Goiás foi Apodeus, Nicolas e Felipe Costa, Felipe Costa que marcou seu primeiro gol com a camisa do Goiás. O Goiás que foi a campo aí com Tadeu, Lucas Rauter, Zé Ricardo, Sander, Vinícius, Nicolas, Diego Gonçalves, William Oliveira, Cauã, Bruno Melo e Apodeus. Ali no meu pré-jogo a gente fez aqui no Sintonia Esmeraldino no pré-jogo falando que essa era a escalação ideal. Imaginávamos que, então o Sidmar imaginava que já seria poupado. Até no meu pré-jogo eu escalei o Bruno Melo como titular. Porque desde quando o Sidmar voltou de lesão e teve a sequência aí de jogos, jogou os 90 minutos contra o Goianese, os 90 minutos contra o time do Goiânia e ainda entrou ontem e no segundo tempo ainda o Sidmar. Então o Goiás começou aí com Tadeu, a dupla de zaga, Bruno Melo e Rauter, Sander e Apodeus. No meio de campo, o William Oliveira que pra mim foi uma surpresa, ele entrou no lugar do Felipe. O William Oliveira, Zé Ricardo e Cauã. Vinícius, Diego Gonçalves que voltou ao time e Nicolas no ataque. O time do Goiás que foi a campo na vitória contra o Morrinhos. A tabela de classificação ficou da seguinte maneira, né? O Goiás em primeiro lugar. Então como o Goiás ficou em primeiro lugar, ele enfrenta o oitavo lugar na quarta de final. Então o Goiás enfrenta o Goiânia. Então seguindo aí ficou Atlético em segundo, Vila Nova em terceiro, Kraken em quarto colocado, Aparecidense em quinto, Anápolis em sexto e Porá em sétimo e o Goiânia em oitavo. Ficaram fora da fase mata-mata, Goianese em Morrinhos, né? E o Grêmio Anápolis e o Iumas foram rebaixados para a segunda divisão do campeonato goiano. Então as quartas de final ficou da seguinte maneira. No dia 26 de fevereiro acontece o primeiro jogo. No domingo, Goiânia e Goiás. Então daqui a 10 dias vai ter aí o primeiro jogo do Goiás nas quartas de final do campeonato goiano. Embora o Goiás só volte a jogar no campeonato goiano dia 26, dia 22 na quarta-feira tem o primeiro jogo do Goiás na Copa Verde, oitavas de final. Vai ser lá no estado da Serrinha às 8 horas da noite. E o técnico Guto Ferreira vai ser o técnico do Goiás e deve levar aí, fazer um rodízio do time do Goiás, né? Deve escalar aí alguns jogadores que não vêm atuando, né? Por exemplo, um goleiro reserva, o Marcelo Rangel. O Nicolas também não deve jogar, deve jogar um outro centroavante. Aí deve intercalar, por exemplo, o Alisson, o Johnny Lucas, né? Um time aí para dar rodagem e minutagem para esses jogadores no campeonato. Então, Goiás enfrenta aí o vencedor de Real Noroeste e União Esporte Clube do Mato Grosso. Que esse jogo vai acontecer no dia 19, no domingo agora, no domingo de carnaval. Às 18 horas tem a definição do adversário do Goiás na fase oitava de final. Mas o local e o horário já está definido. É na Serrinha às 8 horas da noite, na quarta-feira de cinzas. Já as quartas de final do campeonato goiano acontecem no domingo, dia 26 de fevereiro. Eu coloquei o estádio de Alê Pinheiro, mas desconsidera, não está definido ainda o estádio. O presidente Alexandre Godoy do Goiânia garantiu ontem em coletivo que seria no Olímpico. Mas agora pela manhã, que eu estou gravando o vídeo aqui na hora do almoço do dia 16 de fevereiro. Ele está vendo aí a possibilidade do jogo acontecer no Serra Dourada. Para falar um pouco de opinião aqui sobre o jogo de ontem. Goiás não fez um bom jogo, apesar do placar seguro de 3x1. O jogo foi diferente, a tônica do jogo foi diferente do que o placar mostra. O Goiás teve dificuldades contra o time do Morrinhos. Até achei preocupante algumas coisas. Eu acho que o Goiás entrou muito desligado do jogo. Tinha o controle da partida e isso dá um... O Goiás fica muito na zona de conforto. O Goiás tem aquela sensação que ele vai decidir o jogo na hora que ele quiser. E às vezes o Goiás pode se complicar com isso. Até o técnico Guto Ferreira falou em coletiva sobre isso. Que o Goiás deu muitas chances para o Morrinhos fazer gols. O Morrinhos poderia ter feito outros gols. E complicar a vida do Goiás no campeonato e também no jogo. O Goiás que começou ali com pressão. Ali no começo do jogo, o lateral esquerdo Marquinhos. Que já é uma pessoa problemática. A gente acompanhou a história dele com o técnico que pediu para sair por conta dele. Ele tentou ali dar uma inflamada no jogo. Provocou o Diego Gonçalves. Que foi ali, tomou o cartão amarelo. Acredito que o jogador já tinha a intenção de fazer isso. Porque só poderia ganhar do Goiás se tivesse um a menos. Eu senti isso no momento que eu vi aquela confusão. Logo em seguida passou um tempo. O Goiás trabalhava a bola. Mas com pouca efetividade criava alguns lances. Mas foi só aos 30 minutos do primeiro tempo. Que saiu o primeiro gol. Foi uma jogada de laterais. Cruzamento do Sander. O Apodi chegou chapando a bola no ângulo. Sem chances para o goleiro. Gol do nosso lendário Apodi. Que foi muito bem no jogo. Deu assistência para o segundo gol. Gol do Nicolas. E o Goiás sofreu um empate no primeiro tempo. Com o gol do volante Christian. No momento que a zaga do Goiás ficou parada. A zaga do Goiás ficou parada ali. Viu a bola bate. Tadeu defende a bola. Bate na trave. Volta. Uma bagunça. E a zaga toda assistindo. Para a dona ali. Não estou vendo ali. Não estou vendo o que está acontecendo. Aquela coisa. A zaga do Goiás ficou estática. E o Morrinhos aproveitou. E fez seu gol. Então o Goiás foi para o intervalo empatando. Enquanto isso. O jogo lá de Campinas. O jogo do Atlético rolava. E o Atlético estava vencendo. O que daria a primeira colocação para o Atlético. No segundo tempo. O Goiás voltou ainda desligado. Meio de campo ontem. Não funcionou. Não funcionou com o Kauan. Não funcionou com o Zé Ricard. Não funcionou com o Willian Oliveira. Então o Willian Oliveira e o Zé Ricard estavam desligados do jogo. O Zé Ricard ainda mais. O Zé Ricard que vinha bem. Vinha sendo bem regular. Errou muitos passos. Ocasionou em contra-ataques do Morrinhos. Que assustaram a torcida esmeraldina. Assustaram o time do Goiás. Mas quem tem a podi. Tem tudo. No segundo tempo. Um bom levantamento. Uma boa bola alçada do Diego Gonçalves. Que jogou muito bem ontem. Diga-se de passagem. Teve um assenso também. Diego Gonçalves levanta para o Apodi. Que infiltra pelas costas. E dá o passe para o Nicolas completar para as redes. Praticamente sozinho ali. Deu até a impressão de perdimento. Mas acredito que na hora do passe. Não dá para ter uma conclusão. O Nicolas estava em posição legal. Estava do lado do zagueiro. E o Goiás fez algumas alterações. Mexeu no time. E no finalzinho ali. Aos 42, 40 minutos do segundo tempo. Felipe Costa que acabava de entrar no jogo. Que tinha acabado de entrar no jogo. No cruzamento do Diego Gonçalves. Ele cabeceia para o fundo das redes. Marcando aí o seu primeiro gol. E o terceiro gol do Goiás no jogo. Que sacramentou aí o placar. E a liderança do Goiás no jogo. O Goiás que... Não foi muito bem. O Goiás foi em nota 6 ontem. O Goiás foi em nota 6. O Goiás teve o domínio do jogo. Ganhou muito também na força física. Nem no condicionamento físico. O Goiás foi bem superior à equipe do Morrinhos. Era notória a diferença entre os jogadores do Goiás. E os jogadores do Morrinhos. Então ficou muito nessa tônica. O Goiás garantiu aí. Fez o placar suficiente para classificar. Para fazer a classificação na primeira colocação. Mas teve alguns momentos ali. O Goiás estava um pouco desligado. Às vezes o Goiás estava tanto na zona de conforto. Tanto achando que ia decidir esse jogo no momento que queria. Que os jogadores ficaram ali meio apagados mesmo. É normal o time oscilar dessa maneira. O Goiás não foi mal. Mas não foi bem também. Foi ali em nota 6, nota 7. Entregou o que precisava. Que foi a vitória. Destaques para a Podi. Que tem contrato que se encerra aí no meio do ano. Será que vale a pena? Deixa aqui nos comentários se vale a pena renovar com a Podi. Para ir para a restante da temporada de 2023. Deixa aqui nos comentários. Tivemos também uma boa parte do Diego Gonçalves. Muito bom. Bem no jogo. O Vinícius teve alguns lances. Mas pouco fez. O K1 também pouco fez no jogo ontem. A zaga do Goiás teve alguns momentos de vacilo ali. O sistema defensivo não funcionou. Mas o Goiás foi até bem seguro. O Tadeu fez algumas defesas providenciais. Jogou muito bem o Tadeu ontem. O Sander. Nem preciso falar. O Sander para mim. Ele sempre é destaque ali. Sempre de nota 7 para 8 ali na lateral esquerda. Não tem nada a reclamar do lateral esquerdo. O Sander que participou muito do jogo ontem. A tônica do Goiás foi essa. O jogo do Goiás aconteceu muito pelas laterais. Até um ponto positivo. O Goiás sempre preza por passar a bola pelo meio de campo. O jogo estava muito trocado pelo meio. E teve alternativas pelos lados de campo. Com os laterais subindo muito. Gosto muito dessa amplitude que o Goiás tem. O Goiás sobe até os zagueiros ali. Faz aquela saída de 3. Com o volante ficando um pouco mais fixo. Dando a saída de bola. E até os zagueiros dando essa amplitude para os laterais. Empurrando o time adversário para dentro do seu próprio campo. Isso é uma virtude do time do Guto Ferreira no Goiás. Então agora é curtir o carnaval. Pegar esse descanso. Se voltar concentrado para o jogo das quartas de final. Contra o Goiânia. No meio de semana tem o jogo da Copa Verde. Que é importante sim. Vale a pena para o torcedor acompanhar o time. Conhecer também os jogadores que vão jogar ali. O Goiás que não vai ser diferente dos times que jogaram. No Campeonato Goiânia até aqui. Vai ter aquela rodagem. Vai ser uma mescla dos jogadores que não atuaram. Então vai ser um bom jogo. E lembrando que é o Goiás Esporte Clube que vai estar jogando. Então se está o Goiás. A sua torcida também tem que estar lá. Então agora é esperar esses jogos. O Goiás não joga nesse final de semana. Só joga na próxima semana. Então te convido a deixar o seu comentário aqui. Dizer o que você achou dessa primeira fase do Goiás. No Campeonato Goiano. O que você achou do jogo de ontem. E também me dizer aqui. Deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para os próximos vídeos. Ou as próximas lives. Porque não tem Goiás no final de semana. Mas vai ter conteúdo aqui no Sintonia Esmeraldina. Vou falar de Copa Verde. Vou falar de fases finais do Campeonato Goiano. Vou fazer um resumo da primeira fase do Goiás. No Campeonato Goiano. Vou gerar bastante conteúdo aí. Nesses sete dias. Nesses seis dias aí. Sem o Goiás em campo. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio. Sampa Mito. Saudações Esmeraldinas. E fui! Eu sou o Goiás de Esporte Clube. Eu sou o Goiás.